A gente vai ver dessa canção, vai rolar contigo esse vídeo. Deus permitiu o inimigo tomar tudo do seu ungido Esmulso em nada, ele ainda foi fiel a Deus Deus também permitiu que o inimigo lhe ferisse com chagás Mas ele não cedeu e se Deus recebeu forças para continuar E a Deus lhe adorou, só foi humilhado e desprezado pelos seus amigos Mas ele não ligou e ao Senhor lhe adorou e nas finas Deus o levantou Só não tem destino de lutar, ninguém as provações pode confiar Que aquela luta, que aquela provar, que ia terminar Ele repreendeu sua mulher e disse, não é mais valido assim Eu é Deus, meu filho, eu sei que Ele vai cuidar de mim Tu falaste como louca, mulher, então vai arrancar a minha fé Mas a confiança que eu tenho em Deus vai me pôr de pé Deus tá colocando o crente de pé aqui nessa noite Oh, pode parar de chorar, porque é Deus Ele tá colhendo as suas lágrimas nessa noite Oh, brava da chuva entregar na raiz Pare de chorar e vamos agora No tempo certo, Deus vai te enaldar Existem provações na vida que temos que passar O meu Deus tá provando a tua fé Ao seu lado ele sabe um dia em seu O Deus é fiel pra dar de volta tudo aquilo que você perdeu No chão não desistiu de lutar Levanta a tua mão assim pra adorar essa noite Do que aquela luta, do que aquela provar Olha a prova passando, querido Pode dar choque a prova, porque a vitória tá chegando O brava decoma na raiz E disse nunca mais valido assim Meu Redentor vive, eu sei que ele vai cuidar de mim Tu falaste como louca, mulher Tentando arrancar a minha fé Mas a confiança que eu tenho em Deus Vai me pôr de pé, ele tá te mandando de pé nessa noite O chão não desistiu de lutar Em meio às provações pode confiar Que aquela luta, que aquela prova ia terminar Ele repreendeu sua mulher E disse nunca mais valido assim Meu Redentor vive, eu sei que ele vai cuidar de mim Ele cuida de ti nessa noite Tu falaste como louca, mulher E tanto arrancar a minha fé Mas a confiança que eu tenho em Deus Vai me pôr de pé Oh, aleluia Vai me pôr de pé Oh, aleluia Eu falaste como louca, mulher